Olá meus amigos do Youtube, e aí galera tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com um martelete Nakazaki Nakazaki De 960 watts e 220 volts O cliente trouxe ele Porque ele está com fogo muito alto e está fedendo Quando você liga ele Ele está sem força, pipocando e o fogo alto Vou ver se dá para vocês verem aí E está fedendo muito, o cheiro está forte Se você tem um com esse mesmo problema Vamos abrir ele aí para vocês verem o que está causando isso aí Acompanhe o vídeo aí até o final, meus amigos Se você não é inscrito, é só apertar nesse nomezinho embaixo aí Escreva-se E vamos para o vídeo Vamos lá Vamos começar a abrir Tirando esse punho lateral dele aqui Para ficar melhor Para remover esse punho você tem que tirar até o final Depois é só puxar Agora vamos tirar esses três parafusos aqui da parte de trás Muito fácil Você mesmo pode fazer isso aqui em casa, meus amigos Se você tem a ferramenta certa para abrir O cheiro de queimado está forte, viu Vamos abrir ele para a gente ter noção do que está causando isso Se você tem um que está ligando, está pipocando fogo alto Abre ele e dá uma olhadinha Abriu, meus amigos Tirou a tampa Tira o interruptor, o gatilho Só desconectar aqui para ficar melhor Pegar uma chazinha fina Tira esse fio Pronto, aqui Já fica mais fácil Deixa eu tirar também aqui Já tira o interruptor todo Essa peçazinha aqui para tirar ela Esse porta-escova, meus amigos Você bota ele bem certinho aqui no meio E só levantar, olha que ele sai Muito fácil Para colocar do mesmo jeito Agora tem que cuidar que essas Molazinhas aqui Tem que estar certinho nesse rasgo aqui Vamos abrir aqui a parte preta Para a gente ver melhor São quatro parafusos Martelete Raminakazaki 960 watts As peças desse martelete, meus amigos É a mesma do martelete Bosch, viu Modelo 11, 253 Martelete Bosch, 11, 253 As mesmas peças Dá nele aqui Na verdade É uma cópia, né Isso aqui Isso aqui é uma cópia Do martelete da Bosch Muita gente está usando Essa máquina Por causa Das peças, né Que o da Bosch dá certo E o valor dele O martelete desse aí No Mercado Livre Você compra ele por 350 reais No máximo 400 Esse é o de 960 watts Tirou os quatro parafusos, meus amigos Só puxar, olha Ele já vai soltar aqui Vamos ver aqui o induzido Preto, 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 preto O rolamento está bom Não está com folga Muito quente Só esse instante que a gente ligou ele Está muito quente E aqui com certeza Esse induzido entrou em curto, meus amigos Está muito queimado Deixa eu ver se abriu alguma lâmina aqui Muito quente Com certeza essa lâmina aqui Sai duas lâmina aqui Induzido quando fica assim Ele entra em curto É fio que estoura por dentro Quebra, né Algum fio desses É isso aí, meus amigos O defeito da máquina O induzido em curto Induzido queimado O rotor, né Você conhece Quando um rotor Desse está com fogo alto Queimado Que acontece isso aqui Nos cavão, ó Ele quebra O fogo alto Quebra as escuras de cavão Olha aí Como é que essa escura Está quebrada Toda quebrada Tanto uma como a outra Aqui vai ter que trocar Essas escovas E o induzido Vamos passar o orçamento Para ele Se ela autorizar A gente Grava outro vídeo Para vocês Mostrando Ela funcionando normalmente Muito obrigado A todos, meus amigos Que acompanharam até agora Se a sua está Com esse mesmo problema Desmonta ela E olha o coletor O induzido Esse aqui está em curto Muito obrigado a todos Até o próximo vídeo Tchau